Boa noite meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte, escutei meu cachorro acuando aqui no fundo de casa, aí eu vim dar uma olhadinha pra ver o que que era, aí eu cheguei aqui pessoal, no martinho no fundo de casa, olha aqui o que eu encontrei. O fiote de tatu galinha pessoal, coisinha mais linda, aí ó, fazer a soltura dele aí agora, deixar o bichinho embora, bem novinho. Tchau. 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 Tchau.